Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Márcia do canal Suculentas na Laje, sejam todos bem-vindos. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar decorando latas. O Natal tá chegando e eu já tô começando já a enfeitar minha casa, decorar minha casa com enfeite de Natal. E eu quero estar decorando umas latas, pra mim tá colocando na escada. Eu vou pintar, eu tô com oito latas dessa daqui, eu vou pintar e vou decorar. Espero que vocês gostem, pessoal. Uma ótima ideia aí, ó. Pra quem não tem muitas opções aí de enfeite de Natal, essa daqui é uma ótima ideia pra você tá enfeitando a sua escada, o seu jardim, a sua casa. Espero que vocês gostem. Pessoal, já pintei as minhas latas aqui, ó. Pintei quatro de branco e duas de... Eu falei que eu ia pintar oito, só que eu pintei só seis. Pintei quatro brancas e duas vermelhas. E agora eu vou estar decorando. Não tem segredo nenhum. Você pode... Outro dia a moça falou pra mim, deixou uma mensagem aí. Ah, você podia mostrar pintando, mas eu não acho necessidade, não. Ó, a tinta que eu tô usando é... É de parede, é resistente ao tempo. É uma tinta muito boa. Você pode tá usando um pedaço de esponja ou pode tá usando pincel, rolinho, o que você quiser. E aí eu vou passar essa primeira de mão e depois esperar secar e depois eu venho com a segunda de mão. E agora eu vou tá decorando aqui, ó. Nenhuma lata eu vou fazer bolinhas de Natal, na outra eu vou fazer uma árvore de Natal e outra eu vou fazer uma flor, pessoal. Eu vou começar desenhando aqui primeiro a flor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, pessoal, que fácil que é. Agora, eu venho com a tinta. Eu venho com a tinta. Olha só, pessoal, depois de pintada e seca, eu vou vir aqui, ó, com a cola glitter em volta por toda a flor. E aqui, eu vou esperar secar. Agora, eu vou tá fazendo a árvore de Natal. É muito fácil, pessoal, de fazer. Eu vou fazendo com o próprio pincel mesmo. Eu não vou marcar, não. Hoje é um dia que eu tô tremendo muito, gente. Mas, vai sair certinho aqui. Então, eu vou fazer 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 aqui. Olha só, pessoal. Agora, pessoal, agora eu vou esperar secar. Olha só, pessoal, já secou. E agora, eu vou vir com a cola glitter em volta dele. Aí, depois que eu vou fazer aqui. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou pôr no sol. Se não tiver sol, se não tiver sol, se não tiver sol, tem que esperar secar, que no sol vai mais rápido. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E agora, ó. 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 Essa daqui, ó. E agora, ó. São artificiais. São artificiais essas daqui, ó. Eu vou tá colocando na escada, porque a minha escada fica dentro de casa. Então, suculenta e outra. Só se fosse plantas que ficaria na sombra. Só que eu não tenho plantas o suficiente pra tá colocando nelas. Aí, eu coloquei essas flores artificiais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.